O mais recente movimento liderado por estudantes apela às universidades para que ponham termo aos seus investimentos em empresas envolvidas no conflito entre Israel e o Hamas. Uma nova sondagem de opinião online da Ledger sugere que quase metade dos canadianos se opõe aos acampamentos de apoio à Palestina nas universidades canadianas, que teve início há mais de uma semana em campos como Maquil, Universidade de Toronto e Universidade de Ottawa. No total, cerca de um terço apoia os acampamentos e 21% não sabem ou não respondem. 44% dos canadianos consideram que os acampamentos devem ser desmantelados, uma vez que podem constituir-se uma ameaça para a segurança do campus e dos estudantes, enquanto quase um em cada quatro considera que devem ser tolerados e aceitos como uma forma de liberdade de expressão. Já um em cada três considera que só devem ser desmantelados se os manifestantes propagarem discursos de ódio. Nesta primeira semana de maio, os líderes políticos condenaram algumas das ações dos manifestantes. O primeiro-ministro Justin Rudeau afirmou que apoia a liberdade de expressão, mas que não apoia ações que façam com que outros estudantes se sintam inseguros. O premier de Ontario, Doug Ford, apelou ao fim das manifestações.